Parece que é razoável isso, e as desculpas não são para a polícia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu que a estrela americana da natação, Ryan Lost, e outros três nadadores do país se desculpem por terem fabricado a história sobre um suposto assalto na cidade. A gente já sabe que aquilo não aconteceu. Então eu acho que seria altruísta, seria nobre, seria digno deles fazer isso sim, pedir desculpas aos cariocas. Não houve roubo da forma relatada pelos atletas. Eles não foram vítimas dos fatos criminosos que descreveram ter sido. A polícia já pode afirmar isso.